Eu vou abrir um perguntinha, foi aí pra vocês se acharem perguntas pra mim, porque eu tô um pouco inteira, essa mulher ficou fora, sabe, fica fora, chega tarde e me deixa sozinha ao relente. Então eu vou fazer perguntas, né, vamos fazer perguntas, se for responder, não vou responder perguntas repetidas, então depois não adianta ficar reclamando. Ah, eu vou responder a minha pergunta, se for repetida eu vou responder uma vez só, tá bom? Aí você manda outra. Amanhã eu começo a responder, mandem aí. Ai, eu tô com uma preguiça e um sono. Então, é, Bessirides, tem 11 anos, pelos cálculos de Mãecinha, ela já deve ter doce, porque na verdade é, Mãecinha achou ela em dezembro, porque a Mãecinha achou ela no mês de dezembro. Mas quando achou, achou na verdade não, né, Bessirides que apareceu lá uma pessoa, chocou um gato do carro e era bezerra. Pode fazer um negócio desse com o gato daqueles? Não, né, e aí foi em dezembro, Mãecinha, quando picou, ela já deveria ter alguns meses, então Bessirides já deve ter seus 12 anos. Mãezinha trabalha com Cyber Security, segurança da informação. Uma nerd, né, Mãecinha? Poxa, vire. Vou te responder com outra pergunta. Será que o Elvis, o Sucsorro, já te decepcionou igual os humanos? Eu acho que não. Já está respondido, né? Meu melhor amigo é a Mafarra. Mas eu gosto muito da Lola, porque ela é a única que eu enfermiço e não me bate. O resto, se eu encher o saco, eu tomo porrada. Vamos ver se eu melhoro, mocha, porque eu sou antissocial, eu tenho medo de tudo, eu não gosto de sair de casa, eu odeio até passear na rua, que é o que todo cachorro ama. Mas minha mãezinha falou que em breve, em breve, assim que ela tiver mais tempo, Mãezinha disse que vai com um drodor, outro adestrador. Não sei como vai ser isso, estou duvidando um pouco. Mas vamos ver, se eu melhorar, a gente faz encontro, senão eu vou te responder com outra pergunta. Será que o Elvis, o Sucsorro, já te decepcionou igual os humanos? Eu acho que não. Já está respondido, né? Meu melhor amigo é a Mafarra. Mas eu gosto muito da Lola, porque ela é a única que eu enfermiço e não me bate. O resto, se eu encher o saco, eu tomo porrada. Vamos ver se eu melhoro, mocha, porque eu sou antissocial, eu tenho medo de tudo, eu não gosto de sair de casa, eu odeio até passear na rua, que é o que todo cachorro ama. Mas minha mãezinha falou que em breve, em breve, assim que ela tiver mais tempo, Mãezinha disse que vai com um drodor, outro adestrador. Não sei como vai ser isso, estou duvidando um pouco. Mas vamos ver, se eu melhorar, a gente faz encontro. Se não, eu vou ficar aqui dormindo. Mãe, minha paz, é o que eu gosto de fazer, mulher. E quem aqui não está, mulher? Pelo amor de Deus. Ai, vamos dormir, mãe. Vamos fazer sonho. Logo, Mãezinha, eu vou fazer um vídeo explicando, porque a história é longa. Mas assim, ela fazia uma festa, e quando eu fazia xixi no bonitinho, e me dava um bife, aí eu entendi que era lá o lugar para se ganhar bife. Ah, muito obrigada, hein. Ah, depende, né, moça. É suja. Tira, mulher. Depende, às vezes eles não gostam muito, e que eu digo umas brincadeiras que a Mãezinha fala que é estúpida. Mas está tudo bem. Lud e Brior? Quem faz isso? Eu nunca fiz nada, nem parecido. Não, eu não. Só faço bonitinho. Ah, muito obrigada, hein. Ah, eu sou uma dog influencer. É esse meu pelo grosso de capivote, não faço nada, é? Só um papazinho de qualidade, é? Tenho três. Três caminhos. Três caminhos. E aí, a Mãezinha ficou com dó de mim, viu? Eu era muito pequenininha e cortarei. Aí me adotou. Só enganei, porque em uns dois dias eu já mostrei pra que vinha o mundo. Não é muito fácil. Não é muito fácil. Eu tenho muitas responsabilidades. Ah, nem vou grito com aquela gata chata. Uns gatos chatos. Sabe? Tudo chatos. Saco cheio. Ah, não é muito fácil. Só um tal de agoniamento. Sabe? Qualquer coisa se agonia, arranham. Ai, que saque. Ai, só minha Mãezinha morde minha nariguetinha. Narigueta, narigueta, narigueta de foie. Eu tenho comido a golden natural de raças pequenas. É, tem grãozinhos pequenininhos. 14 quilos de puro músculo. Eu sou uma cachorra parrure. Tenho três aninhos. Ah, sei lá. Goste, né? Gata chata também. Tudo fica agoniando. Sabe? Fica brigando e enfia na unha. Mas eu dou as corridas. Mas eu não deixo o bebê todinho. Saco. Só ela pode beber. Eu não. Insusta. Insustiça. Mas como assim? Por que que teria? É sempre um sossego. Tudo de calma aqui. Eu lato só se tiver alguém no hall. Do contrário. É tudo um sossego. Não tem por que, moça. Ah, eu gosto das da minha Mãezinha. Mas eu também amo muito o Avocinho. E a tia Prone. Só. Mafalda é minha amiga. Tô com o Johnny. Ah, Michelle. Obrigada. Desculpe não ter muita empolgação agora. Eu tô com o Johnny. Johnny. Gente, domingo. Domingo é dia de preguiça. Johnny. Tchau, Michelle. Essa mulher tá solteira. Essa mulher tá solteira. Mas quem tem que aprovar é que sou eu, tá? Chega de embustes na vida dessa mulher. Eu só tô de saco bem cheio. Tá? Ela já não tem muito tempo pra mim. Não quero saber dele arrumar macho e su... Ai, meu Deus do céu. Ela já pergunta o que se fosse. Meu Deus. Não sei. Não tem resposta. Eu gosto dos tóis. Consegue sim. Tenha fé. Chama a minha Mãezinha no inbox. Pra ela te dar algumas links. Eu achei uma mãe muito linda de tóis. Que eu comi. É. Eu comi. Mas eu sem querer. Que a vózinha tinha feito. A que eu uso agora. Que é uma cor de roça. Eu ganhei da minha tia. Que mora lá em Nova York. É importante. É chique. Chama. Mas ainda não foi o suficiente. Porque essa caça é um miseré. É um miseré. Sabe? Tem que ficar fazendo xixi pra ganhar. Isso é um absurdo. Você depois não sabe porque que eu faço cocô. É raro, é. Ah, Tony Boy. Esses gatos são tudo doido. Davi nunca gritando a noite. É. Alicineiro ia ficar brigando. Ah, que saco. Tem paciência não. Mas de quem seria essa voz? Essa voz é minha. É só eu que estou falando. Não entendi. Ai, a pequenina. Porque eu posso fazer o que eu quiser. E ela não me bate. Ela é sonsa. Ela é bozinha. Ela não é sonsa. Ela é sonsa. Ai, a mãe do Bartô. Bartô é meu irmão biológico. Ah, ele é tão lindo. Manda um beijo pra ele. Ele também gosta de bife porque está no nosso DNA. Vamos traguinho ao Bartô. Tia Bruni. Quando que eu vou poder ir na sua caixa de nove? Ah, ela não me veio me ver mais. A tia mãe. Pode brigar. Ah, muito obrigada. Sei lá, né? O mundo podia contribuir comigo. Aquel dog podia me patricionar, né mãe? Já pensou em eu ganhar recebidos de bife? Coisa feia, Leila Pidona. Leila. Você não acabou de responder as perguntas. Ah, eu amo também. Tô cansada. Vem. Vamos. Você não gosta de passear na rua, moça? Eu acho que entrar num avião vai ser meio difícil. Olha, eu acho que vai ter que chamar a Márcia pra falar sobre esse caixa de família. Alice Nenê é folgare. A gente pode mandar em turê e é briguante. Só não apanha e não briga com as duas irmãs beijinhas que moram aqui. Alice Nenê é muito folgare. E aí ela foi pra cima dessa pele e bateu no nariz roça dela e machucou. Mãezinha ficou louca por subir e deu bronca na Alice Nenê. Porque coitada da Bezerretz, né? Bezerretz é uma gata alfa. Não tem nem idade pra apanhar. Estava dormindo, coitadinha. A Alice Nenê foi muito ruim. A Alice Nenê é briguente. A Alice Nenê mandou nem choque. Mãezinha tá pelas tampas e eu também. A Mãezinha falou que a Alice Nenê chegou aqui por último. Então, ela tem que respeitar o espaço dos outros. E tem que aprender a dividir. Dividir a Mãezinha, dividir a casa, dividir tudo, né? E respeitar os irmãos. Não pode bater. Mãezinha odeia que brigue. Hoje eu também tenho uma estressadinha rápida com a Alice Nenê. Eu vou meio corneviosa. Mãezinha não gosta que irmãos briguem. Mas de vez em quando rola, né? Ai, boa noite, gente. Estou cansada, é? E vai começar outra semana, sabe? Você não tem bebedouro, né, Leila? Tem que vir tomando das gatas. Mãezinha, deixa eu tomar ali que eu goste. Ei, chega de perguntas. Estou cansada, é? Boa noite e até a próxima. Não acabei de deitar. Eu tô com a cena de atacada. Tô toda condicionada. Ó, até com falta de ar, eu não consegui respirar direito. Ficar respirando pela boca. E você tá mexendo o saco. Ah, não. Ah, pronto. Ai, que resp... Olha! Ai, sério? Ai, eu não tô entendendo nada que você tá falando, cachorro. Ai, que respondão. Ai, meu peito. Olha, olha. Brincadeira. Não é brincadeira, hein? Estou aqui me matando de melhor. Jura que vou ter que levantar pra ver o que você fez? É? É a regra, mulher. Inferno. Sabe, não sei onde eu tava com a cabeça. Não sei onde eu tava com a cabeça. E continua falando, né? Vamos lá ver. Se não tiver nada, vou arrancar essa sua periquita. Lá, você não me sem vez do milho, né? Vai ler o milho. Não vai fazer nada com a minha periquita. Ai, que alegria. Que felicidade...